Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Eu vou ensinar para vocês, pessoal, fazer aqui um delicioso almôndega de repouro de cenoura. Então aqui, pessoal, eu tenho aqui isso aqui, ó, tempero completo, tá? Vou colocando aqui. Aqui tem meio repouro, tá? Repouro médio, a metade do repouro médio e a metade de uma cenoura grande, tá bom, gente? Bem raladinho, ralei os dois, tá? Então aqui, pessoal, olha, deixa eu falar com vocês. Então, gente, se você estiver gostando dessa receitinha, pessoal, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação, vocês estão chegando agora, né? Se inscreva aí, gente. Então, pessoal, deixa o like aí, tá? Para ajudar o canal e compartilha também essa maravilha aqui, que é delicioso, tá? Aqui, pessoal, eu tenho, olha, dois ovos. Eu vou colocar dois, se precisar de mais um, eu aviso para você. Meia xícara de amido de milho e meia xícara de farinha de trigo. E aqui, pessoal, eu tenho coentro em pó. Vou colocar um pouquinho, mas é opcional, tá, gente? E sal também, pessoal. É a gosto, gente, viu? Vamos colocar aqui, deixa eu dar uma mexidinha aqui, tá? Então, pessoal, vamos colocar aqui nosso amido de milho. Vamos colocar também aqui a nossa farinha de trigo. E até voou ali, né, gente? Agora aqui, pessoal, eu vou mexer bem até fazer aquela farofinha. Então, gente, eu vou colocar aqui também um pouco de cebola, que eu esqueci ali, tá? E cebolinha, vocês podem colocar aí o cheiro verde que vocês mais gostam, tá? Agora aqui é só mexer, tá? Porque eu tinha esquecido ali, pessoal, em cima da pia. Agora aqui, pessoal, depois bem mexido, vamos colocar o nosso ombro, os nossos ovos. Aqui agora é só mexer bem. Então, pessoal, eu tenho aqui um pouco de azeite, tá, gente? Agora eu vou modelar. Até que eu modelei aqui pra ver o teste, né? É assim mesmo. Aqui, pessoal, vocês modelam ele e vamos colocando aqui. Desse jeito, gente. É assim, pessoal, eu vou terminar aqui pra o vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Então, pessoal, aqui já coloquei uns ali. Vou bora mostrar pra vocês no fritário, tá? Então, pessoal, aqui, ó, coloquei pra fritar. Deixa eu virar um aqui pra vocês verem. Tá vendo, gente? Minha mão tá tremendo um pouco, só um ali. É que eu tô segurando o tripé, tá, gente? Aqui, ó, quando ficar curadinho, vocês viram do outro lado, tá? Então, pessoal, nós já fritamos, tá? Aqui eu tenho tempero. Aqui, pessoal, ó, eu coloquei já pra fritar aqui, ó, três dentes de alho grande, tá? Aqui, pessoal, eu tenho cebolinha. Aqui eu tenho, ó, mostarda. E tem aqui um ketchup também que eu vou usar um pouco. Agora eu vou colocar a cebola lá, tá, gente? Que eu tô gravando aqui com a mão com vocês aqui. Senão vai ficar muito ruim aqui no nosso vídeo. Então, pessoal, eu coloquei a cebola. Aqui tá um pouco de colorau, tá? Que eu vou colocar. Agora aqui eu vou colocar aqui a nossa coisinha. Passar coisa aqui pra tirar, né, gente? Uma mão fica difícil, né? Então, pessoal, eu vou colocar aqui um pouco de tempero completo, tá? Sal é a gosto, tá, gente? Vamos colocar aqui um pouco de ketchup aqui. Vou colocar aqui na curé. Aí eu vou colocar... Pô, e vocês colocam aí o tanto que vocês gostarem, tá? Tá bom? Ketchup. E agora, pessoal, eu vou colocar aqui um pouco de bolo de tomate, tá, gente? Aí vocês colocam o tanto que vocês gostarem, tá? O meu tá aqui, ó. Tá raminho da metade, tá bom? Então, pessoal, aqui eu tenho uma xícara de água e aqui eu tenho amido de milho. Eu vou colocar duas colheres, tá? Olha só. E os colheres de amido de milho. Pra nós colocar aqui no nosso molho, ó. Tá tão lindo o nosso molho. Olha só pra isso, gente. Então, pessoal, vamos colocar aqui. Agora é só mexer bem, tá? Até engrossar isso aqui. Agora, gente, vamos colocando aqui os nossos almôndegas, tá? Colocando aqui. Falando pra vocês que são maravilhosos, tá, gente? Muito gostoso. Pessoal, olha só. Olha só pra isso, gente. Mas mais gostoso de que carne, pessoal. Vocês aí que não gostam de carne. Olha que maravilha. Pronto. Nossa, os almôndegas até que tá pronto. Os almôndegas são muito bonitos. Aqui, pessoal, olha. Vou colocar aqui o prato. Pra vocês verem que maravilha, gente. Esse almôndegas é muito bonito. Muito gostoso, pessoal. Coisa maravilhosa, né? Então, pessoal, vocês aproveitem aí. Né? Nosso repolho. Olha que belezura, gente. Olha o moro, pessoal. Olha esse moro. Olha que moro maravilhoso. Olha só que delícia, gente. Aqui, pessoal. Vou colocar aqui uma cebolinha. Vou colocar esse gariu aqui de... Olha só. Pra vocês verem que maravilha, gente. Deixa eu colocar outro aqui, pessoal. Olha só pra isso, gente. Olha. Tem como ficar ruim? Não tem, né? Mas aí, pessoal, vocês podem colocar o tempero que vocês gostarem, gente. Tá bom? Tempero que vocês gostarem, tá? Bora, pessoal, cortar. Vamos cortar um aqui. Vamos ver como é que ficou, gente. Tem que pegar o almohaço, né, pessoal? Peguei uma colherzinha, olha só. Vamos cortar, pessoal. Parece de carne, né? Macio. Olha só. Parecendo mosquito por aqui, gente. Esse tem, pessoal. Olha só Deus, né? Muito mosca. Aí vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Como ficou por dentro, tá, gente? Então, pessoal, olha só. Como ficou por dentro, olha. Tá vendo, gente? Isso mesmo, pessoal. Tá maravilha. Muito gostoso, gente. Esse, essa maravilha, tá? Tá, pessoal? Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, não deixem de fazer esse almohaço. É muito gostoso. E deixa aí, pessoal, suas inscrições. Se você não sabe inscrito. E ativa aí o sininho de notificação, tá, gente? Pessoal, deixa o like, pessoal, tá? Deixa nos comentários aí. Se você já fez, se vocês gostam. Se vocês conheciam já esse prato ou não. Tá bom? Compartilha aí nas redes sociais também, tá? E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.